Desejar aos guerreiros e guerreiras do meu partido Podemos, todos de sorte em nossa enfrentada e dizer ao Fábio Júlio, ao Paulo e ao Mariano Júlio, que seguiremos juntos, que nos daremos e aos mandadores de Troia, que o Fábio de Caxias vai saber reconhecer o que a forma que o Fábio Júlio tem desenvolvido ao longo do quase 4 anos da cidade de Caxias, transformando na nossa cidade, e na cidade inteira, nem para o Maranhão, mas para o Brasil. Um abraço e vamos à vitória para o objetivo e para o Maranhão. A palavra é o professor Pedro Ferreira, presidente do Avante.